Olá, está no ar mais um Conexão Ciência. Hoje eu recebo o pesquisador da Embrapa e doutor em genética, Samuel Paiva. Obrigada pela presença, Samuel. Eu que agradeço o convite por estar aqui, é um prazer. Nós vamos conversar sobre o alelo animal, uma base internacional de dados que proporciona acesso ágil e padronizado a bancos genéticos e informações genômicas de diferentes países. Não saia daí! Samuel, você é doutor em genética e melhoramento pela Universidade Federal de Viçosa, com pós-doutorado na mesma área, pelo Serviço de Pesquisa Agrícola do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, né? Correto. Já são 16 anos na Embrapa, né? E sendo que de 2003 a 2017 eu tive uma temporada nos Estados Unidos, dentro do programa Embrapa Labex, na área de recursos genéticos, trabalhando em conjunto com os americanos nessa área. Foi aí que nasceu o alelo animal? Foi aí que continuou o alelo animal, né? Foi uma das etapas do alelo animal, com certeza foi lá. O alelo animal é um banco de dados que reúne informações brasileiras, norte-americanas e canadenses sobre recursos genéticos animais. Trata-se do primeiro sistema internacional para armazenamento de informações genéticas, produtivas e de árvores genealógicas de animais de interesse zootécnico. Samuel, o que é exatamente o alelo animal? O alelo animal é mais um dos sistemas de informação do que a gente chama do portal alelo, né? Que é um portal que pode ser acessado no site alelo.senargen.embrapa.br em que qualquer pessoa pode ver o que é a Embrapa, como a Embrapa conserva seus recursos genéticos hoje. Seja na parte de plantas, na parte de micro-organismos e na parte animal, especificamente o alelo animal. Qual é a vantagem de uma base única para compartilhamento de dados sobre recursos genéticos animais? Eu acho que o principal fator, a principal questão é a praticidade, né? De você ter essa base de dados única. Ou seja, como você mesmo falou, é um sistema feito em três países, então qualquer pessoa pode acessar um único sistema e conseguir ver as informações dos três países. É como, por exemplo, uma analogia bem simples, se você entra hoje num site dessas e-commerce gigantes, né? E você pode comprar basicamente no mundo inteiro. Então, o alelo animal é um pouco isso, né? Dá essa praticidade para você ver o que Brasil, Canadá e Estados Unidos têm conservado de recursos genéticos animais. Muito bacana, né? Que informações exatamente estão disponíveis no sistema? Então, como você adiantou um pouquinho, a base do alelo animal são os animais, os indivíduos, né? Então, nós temos informações relacionadas tanto a indivíduos que estão vivos nos chamados núcleos de conservação, disponíveis em várias unidades da Embrapa por todo o Brasil, bem como o material biológico desses animais e de outros que estão conservados aqui em Brasília no nosso banco genético. E aí, então, a gente tem todo e qualquer tipo de informação relacionada a esses indivíduos, como dados fenotípicos, assim, alturas, pesos, bem como dados genéticos, né? Obtidos por marcadores de DNA e até o pedigree dos animais. A gente pode rastrear a família deles e ter essa informação guardada, né? E bem como o material biológico dessa informação, desse animal. E como é que está o alelo animal hoje em termos quantitativos? O alelo animal entrou em uso aqui no Brasil oficialmente em 2015, né? Em meados de 2015. E hoje a gente já tem aproximadamente praticamente 15 mil animais já nessa base de dados, sendo eles de núcleos de conservação e apenas só animais que a gente tem material biológico guardado no sistema. Bastante coisa já. Ah, já. Já é um grande avanço. Um grande avanço. Como é que começou a construção do alelo animal? É uma construção que já vem aproximadamente por mais de 10 anos. Ela se iniciou, na verdade, em 2006, com uma demanda que a gente tinha, né? De ter a necessidade de ter um sistema de recursos genéticos animais. A Embrapa naquela época só tinha para plantas. E aí nos foi aberta uma possibilidade de colaborar com os americanos, que tinham um sistema de informação também, mas estavam procurando os parceiros para desenvolver o sistema. Então, na época, o doutor Arthur Mariante esteve nos Estados Unidos e negociou esse início de colaboração com o USDA, né? O governo americano. Depois disso, a colaboração foi aumentando. A gente tem vários hoje programadores, a gente tem um programador brasileiro dentro do sistema, que ajudou a desenvolver todo o sistema. E aí depois foi mais as questões menores, né? De como assinar os contratos de colaboração, de ver quais as necessidades de cada país, quais os deveres, os direitos, ver os dados menores. Mas isso leva tempo, mas com a minha ida nos Estados Unidos isso acelerou bastante. E hoje a gente tem esse alelo animal, que é esse sistema comum entre Estados Unidos, Canadá e Brasil. É o mesmo sistema para os três países e cada um guarda suas informações. É isso que eu ia perguntar. O sistema foi formulado a partir desses três países, né? Como é que outros países podem participar da iniciativa? A ideia é bem simples. A gente tem um modelo de contrato, de convênio, com qualquer instituição fora da Embrapa. E esse modelo nós estamos validando ele internacionalmente, né? Para os outros países. E esse modelo vai dizer basicamente os direitos e deveres desse país usuário. Como que ele quer, o que ele pode e o que ele não pode para usar o sistema. Então a gente já tem esse modelo já com pelo menos dois países sendo em análise. O México e agora talvez também o Uruguai e Colômbia. Ah, já estamos entendendo. Já estamos entendendo. Mais avançado com o México e no início da conversa, da negociação com os outros países. Que bom, né? A Embrapa e o USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, né? Estão trabalhando na elaboração de um manual para os usuários. O que é que consta desse manual e como é que ele poderá ser acessado? Claro, claro. Que para usar o sistema, o sistema basicamente ele tem dois grandes módulos. Ele tem um módulo para o público em geral e um módulo para os usuários, né? Que são as pessoas que a gente chama de curadores que colocam os dados no sistema. Então, para esses que colocam os dados no sistema, é necessário a elaboração do manual. Então, a gente já fez esse manual, só que ele está em inglês apenas, né? Ele foi elaborado em inglês e ele já tem, sei lá, quase praticamente mais de 200 páginas e a gente já está com ele em fase avançada de tradução para o português. Então, o manual em inglês já está disponível na forma de e-book, né? Na livraria da Embrapa, virtual da Embrapa, de graça, gratuito, manual. E a gente espera que o manual em português já esteja disponível esse ano também, para todo mundo. Que bom, né? E o Adelo Animal pode ser útil para programas de melhoramento genético animal? Como? Sim, sim. Eu acho que esse é uma das grandes vantagens do Adelo Animal, né? Eu acho que ele pode ser bem útil para os programas de melhoramento, principalmente porque ele é um banco de informações e um banco de material biológico. Então, a gente tem amostras biológicas de animais que podem ter interesse econômico para tanto produtores como para programas de melhoramento. Então, o fato da gente ter essa informação disponível para toda a cadeia produtiva, né? Isso pode ajudar os programas de melhoramento, porque eles podem, associado a esse material biológico, porque a gente está, quando eu falo material biológico, nós estamos falando de sêmen, embriões ou mesmo DNA desses animais. Os programas de melhoramento podem testar esses animais, podem vir querer saber se vale a pena ou não usar esses animais. Porque também agora nós vamos ter dados genéticos, dados de genóticos desses animais disponíveis para todo mundo. É como se fosse uma base à disposição deles, né? Exato, né? Então, é, de novo, é aquela ideia de um, agora uma outra analogia, como se fosse uma biblioteca, né? Então, quando você vai e procura um determinado livro, hoje, dependendo de onde você vai, são milhares de livros, você não sabe a localidade ou onde ele está. Então, mas o sistema te ajuda exatamente isso, a identificar aonde que aquela amostra, aquele animal está, e onde está a amostra dele e a informação toda, né? E toda a informação que é guardada sobre esse animal, que seria o livro, por si só. Bem legal, né? Os dados gerados, bom, isso aqui eu já perguntei, que os dados gerados pelo Alelo Animal estão disponíveis para o público, né? E de forma fácil. Sim, sim. E agora a gente acabou de lançar uma base, a página pública, né? Ela foi renovada e agora ela está num visual muito mais fácil, muito mais amigável, né? E com essa base você pode facilmente ver claramente o que os três países conservam, né? E como disponibilizar, como você acessar esse material e ver a informação associada a ele. E inglês e português, né? Inglês e português e uma vez agora que o Canadá está entrando mais no processo, vai ter em francês no futuro próximo também. Bacana. Quantas instituições participam hoje do Alelo Animal? Então, tirando as duas instituições internacionais, né? Que é a RS americana e a AFC canadense, que são as análogas à Embrapa em seus respectivos países, dentro do Brasil hoje a gente tem várias unidades da Embrapa. Então, são pelo menos 12 unidades da Embrapa envolvidas, principalmente aquelas que tem, que trabalham com animais. Tem universidades também? Então, essa é uma das nossas perspectivas, né? A gente quer expandir o sistema Alelo Animal para quem quiser usar. Então, a gente já tem contactado universidades, só que a gente estava dependendo daquele acordo de cooperação. Mas agora a gente já tem. Então, agora instituições fora da Embrapa, no Brasil, já podem usar o sistema Alelo. É só contactar a gente que a gente pode começar as conversas. Mas a gente já recebeu pelo menos quatro ou cinco universidades interessadas em conhecer mais o sistema. Empresas privadas também podem participar? Empresas privadas também, sim. Uma questão importante é a conservação sustentável de raças de animais de interesse zootécnico, né? Como é que o Alelo Animal pode contribuir nesse sentido? Eu acho que de duas formas. A primeira seria em guardar essa informação existente de todos esses animais, né? Então, a Embrapa gera muitas informações e a gente, às vezes, não tem um canal que você pode acessar de uma vez só essas informações relacionadas a todo o programa de conservação. Então, agora a gente pode ir no Alelo e isso ajuda também na conservação porque o Alelo Animal está associado ao nosso banco genético, que é onde a gente guarda todos os sêmi e embriões de todas essas raças de animais domésticos de produção. Então, o Alelo serve como, nos auxilia a monitorar, fazer esse monitoramento de como nós estamos conservando essas amostras biológicas de todas essas raças de importância para toda a produção agropecuária no Brasil. A gente vai falar um pouquinho mais dessas raças no próximo bloco, porque agora a gente vai para um rápido intervalo. Claro. Mas voltamos já. Não sai daí. Estamos de volta com Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador Samuel Paiva sobre o Alelo Animal, uma base de dados internacional que conjuga informações sobre recursos genéticos animais de interesse para a pecuária brasileira. Samuel, a gente estava falando antes do trabalho de conservação da Embrapa. Como é que funciona esse programa de conservação de recursos genéticos animais? O primeiro é um programa já bem antigo, já tem 35 anos, e ele basicamente é formado por dois pilares. Uma que é a conservação que a gente chama em situ, em que a gente tem núcleo de conservação em que animais são mantidos vivos em várias unidades da Embrapa. E o outro que a gente chama em situ, em que a gente cria e preserva o material biológico desses animais em uma estrutura que a gente chama de banco genético, que hoje está relocalizado na Embrapa com genéticos e biotecnologia, onde a gente tem toda uma infraestrutura para armazenar esse material genético dos animais por dezenas de anos. Em termos numéricos, como é que está esse banco hoje, mais ou menos? Hoje o banco seguramente eu acho que é o maior da América Latina para a conservação de recursos genéticos animais e ele tem já mais de, em termos de material biológico, nós já temos milhões de unidades de material biológico, mas em termos de animais a gente tem em torno de 12 mil animais conservados. No Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro. Voltando um pouco ao alelo animal, você falou que foi construído a partir da experiência de três países, né? Como é que essa interação internacional pode beneficiar o produtor no Brasil? Eu consigo ver diretamente o interesse, por exemplo, que nós temos no Brasil várias raças especializadas, né? E essas raças especializadas são exóticas e estão espalhadas no mundo inteiro, né? Como o gado holandês, alguns zebus, né? Então, o que acontece? E os Estados Unidos e o Canadá, os bancos genéticos deles, para essas raças são muito completos. Eles têm muito material biológico disponível para intercâmbio, né? Então, os produtores brasileiros, por meio do alelo animal, eles podem acessar os bancos genéticos do Canadá e dos Estados Unidos e ver o que eles têm, que às vezes eles podem ter interesse de fazer uma importação, um intercâmbio, né? Claro, seguindo toda a legislação que o governo brasileiro exige. Assim como a gente, eles também trabalham na conservação de recursos genéticos há décadas mais... Sim, mas é interessante que o programa brasileiro é mais antigo que o deles. O deles é um pouquinho mais recente, coisa de uns 15 anos. E como é que o alelo animal vai poder beneficiar o desenvolvimento de pesquisas genéticas com animais? Ah, eu acho que hoje, né, a tecnologia anda tão rápido, né? A gente cada dia acha, né, um artigo novo é publicado, como por exemplo a edição genética, né? É uma coisa fenomenal que está trazendo, abrindo várias portas, abrindo o horizonte para pesquisa agropecuária. E eu acho que o alelo animal, ele pode ajudar os pesquisadores a identificar como a gente guarda o material biológico também, né? Que é o necessário para fazer essas pesquisas genéticas. Então, o alelo animal pode ser essa fonte, né, para a pessoa como se fosse um e-commerce. Ela vai e seleciona a amostra que ela quer, que possa atender as demandas da sua pesquisa específica, né? Então, a gente quer prover isso para toda a sociedade, né? Um banco de amostras disponível para pesquisa e para ser aplicado no setor. Um e-commerce científico animal. Tomara que a gente chegue um dia lá. O sistema contém informações genômicas também sobre esses animais, certo? Sim, sim. Essa é outra inovação que eu consigo ver do alelo animal. Então, a gente tem um módulo só para lidar com essas informações genômicas. E quando eu falo aqui em informações genômicas, são informações hoje da genotipagem, né? Da obtenção de dados de milhares de marcas no DNA dos animais, né? Que é muito difícil armazenar, né? Então, hoje as equipes hoje estavam tendo muita dificuldade em armazenar esse dado. Então, hoje o alelo vem para tentar suprir essa necessidade de poder armazenar toda essa informação e poder disponibilizar ela também. Falando nesse assunto, o alelo animal, obviamente, vai contribuir para a padronização e armazenamento desses dados genéticos, né? Quais são os benefícios disso para a pecuária brasileira? Ah, eu acho que o benefício principal é isso. Ter o material biológico e a informação disponível para todo mundo. Eu acho que a nossa função é ser, talvez, o mais neutro possível e poder atender a toda demanda do setor agropecuário brasileiro, seja ele público, seja ele privado. O sistema já despertou o interesse de outros países, como você falou no começo, né? México, Colômbia e tal. Qual a importância da participação desses países, de outros países nesse processo? Ah, eu acho que reforça, né? Eu acho que pode dar, talvez, até um caráter de unidade entre todas as Américas, né? Então, como a comunidade europeia hoje, eles vêm tentando fazer um sistema único para eles. Só que a comunidade europeia é um sistema fechado entre eles, né? E aqui, em todos os países das Américas, nós somos sistemas livres, né? Então, assim, em termos de políticas, né? São países independentes. Então, dessa forma, a gente acha que o alelo animal pode ser uma ferramenta comum para toda a conservação de recursos genéticos animais, seja na América do Norte, na América Central e na América do Sul. Nesses bancos tem raças. A gente estava falando das raças que são mais tradicionais, mas também tem raças comerciais, né? Tem muitas raças? Sim, o foco do nosso programa de conservação sempre foi mais essas, não as raças especializadas, as raças, talvez, brasileiras, que estavam um pouco ameaçadas de extinção. Esse foi o foco da conservação que foram trazidas na época do descobrimento, né? E aqui se adaptaram. Então, esse foi o foco principal nosso até recentemente. Só que agora a gente vem mudando essa estratégia e agora a gente acha que o alelo animal e o banco genético, né? Da Embrapa, ele quer servir para todas as espécies, né? De importância econômica para a agropecuária brasileira. Então, a gente espera que agora a gente tenha tantas essas raças mais ameaçadas de extinção como as raças especializadas que a gente tem hoje. Esse é o nosso norte principal agora, o nosso foco. Mas eu vou só puxar um pouquinho para as raças ameaçadas, porque eu acho que o público em geral não sabe que raças de interesse agropecuário podem também ser ameaçadas de extinção, né? Claro. Como é que você classifica uma raça ameaçada de extinção, no caso? Basicamente pelo senso dela, né? O quanto que é, qual o número de animais que existem no Brasil dessa raça. Então, a gente vem trabalhando com o Ministério da Agricultura para tentar manter o senso dessas raças em dia, né? Mas não é uma tarefa fácil. Então, a partir desses números que a gente faz esse levantamento e a partir dos números que as associações de criadores registradas no mapa passam, né? Essas informações, a gente tenta criar esse monitoramento dessas raças e tenta fazer, quando possível, essa coleta para o banco genético, né? Para que, caso a raça não consiga sobreviver no ambiente produtivo, esse material genético vai estar guardado no banco genético. Quando a gente fala desses animais, inclui bovinos? Ah, sim. Todas as espécies de produção. Então, bovinos, caprinos, ovinos, suínos, aves, né? Búfalos, né? São todas as... Estão todas armazenadas. E agora, recentemente, a gente, o Brasil e a Embrapa, né? Vem trabalhando agora com abelhas nativas, né? E espécies de peixes nativas também no seu programa de conservação. E esse trabalho já ajudou algumas raças a saírem da extinção, serem consideradas? O programa de conservação da Embrapa já conseguiu ajudar, né? Fazendo pesquisa, né? Dando informações para os produtores, para as universidades. Pelo menos, desde que o programa foi criado, duas raças de bovinos foram reconhecidas oficialmente pelo mapa. E muito disso, parte disso, né? Foi a partir das pesquisas que a Embrapa fez com essas raças, né? Que possibilitou que elas fossem reconhecidas. Você podia citar essas raças? Ah, sim. Seria a raça criologiano, né? No sul do Brasil. E a raça curraleiro peduro, né? Que está no nordeste e centro-oeste do Brasil. São duas raças de bovinos. Isso em parceria com as associações de criadores, né? Claro, sempre com as associações. Na verdade, você associar essas raças ao mercado produtivo é que é fundamental, né? Claro, claro. É identificar o melhor nicho de mercado econômico que essas raças possam ser inseridas, né? É claro que a ideia não é que elas compitam com as raças comerciais. Mas existem nichos de produção que essas raças podem ser opções rentáveis e interessantes para alguns produtores, para algumas classes de produtores. Até porque essas raças têm características genéticas de adaptação. Sim. Né? Como o cavalo pantaneiro, por exemplo. Exato. É um outro bom exemplo, né? Que o cavalo pantaneiro é basicamente a única raça de cavalo que é usada, né? Na região do Pantanal, né? Para fazer a lida com o gado, né? Porque ele tem os cascos adaptados a incêndio. Sim. Voltando ao alelo animal. Quais são as perspectivas e desafios para o futuro do alelo animal? Vários. Mas eu queria só elencar alguns. Eu acho que a perspectiva principal agora é a gente... Nós estamos fazendo a migração dos dados, né? Como eu falei recente, a implementação do alelo animal oficialmente no Brasil. Então, nós estamos fazendo a migração de todas as unidades da Embrapa, estão migrando seus dados para o alelo animal. Então, isso leva um tempinho, mas a gente espera que até o final desse ano, mais de 95% de todos os dados que a Embrapa tem em conservação de recursos genéticos já vão estar no alelo animal. Então, acho que essa é uma perspectiva de curto prazo que a gente tem. E de médio e longo prazo é que eu acredito que o alelo animal possa ser essa ferramenta que pode ser usada por todos os países das Américas, né? E também não só para essas raças ameaçadas de extinção. Eu acho que as raças comerciais, as raças especializadas, né? Elas podem sim e devem ser... o alelo pode ser usado para elas. Nós temos todas as... ele já tem toda a infraestrutura que consegue armazenar todo esse tipo de informação das raças especializadas também. Então, esses seriam os dois grandes desafios, vamos dizer assim, para frente. Sim, eu acho que sim. Passar para as raças comerciais, aumentar os números... Isso, expandir essa visão do programa de conservação, né? Que não é no nível de raça, mas no nível de espécie. Então, a gente se preocupa com toda a espécie bovina, por exemplo. Sejam as raças ameaçadas de extinção, sejam as raças especializadas. E nessa parte genômica, genética... Você falou também de edição de gente, que é uma coisa bem nova, né? Já tem muitos dados sobre isso no alelo? Alguns, não muitos, né? Como eu te falei, nós estamos nessa etapa de migração e a gente dá prioridade para a migração dos dados fenotípicos, das bases de dados de pedigree. Então, os dados genômicos são os que vão ser os próximos, né? Mas a gente já tem dentro do... Por exemplo, dentro do nosso banco de germoplasma, todos os animais que a gente tem sêmen guardados hoje no Brasil, a gente... Mais de 90% deles já estão genotipados para essas novas ferramentas genômicas. Então, esses dados vão ficar públicos, né? Também disponíveis no alelo. E como é que você diria que é uma perspectiva para o futuro do alelo animal, assim? Ah, eu acho que é esse sistema, esse hub, esse sistema de informação para qualquer público, seja ele privado, seja ele governamental. A gente quer auxiliar pesquisa, mas a gente quer auxiliar também o desenvolvimento da agropecuária nacional. E a gente quer manter essa neutralidade, a gente quer ajudar todo mundo, né? E eu acho que essa é uma das missões também da Embrapa dentro desse sistema, né? E mostrar também para o público tudo que a gente conserva e essa informação está disponível para todo mundo. Eu acho que esse é o principal. Se a gente conseguir fazer o alelo animal sendo utilizado e o banco genético sendo alimentado, eu já estou feliz da vida. Então tá, Samuel, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço novamente. Foi um prazer. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto